Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar sobre unhas, tá? É o seguinte, quem me acompanha sabe que eu adoro usar unhas postiças Aquela que a gente cola mesmo, sabe? E que eu até postei um vídeo no canal pra vocês Porque, gente, eu faço um truquezinho que a unha dura uma eternidade Eu passo uma colinha por cima E vou aproveitar até o momento pra falar pra vocês como que eu removo Eu passo a lixa por cima da unha, lixo bem todas elas E depois eu mergulho dentro da água morna Morna pra quente, sabe? E aí eu deixo um pouquinho lá e a unha fica bem molinha E depois eu coloco na acetona e eu removo ela facilmente Só que da última vez que eu fui tirar Quer dizer, da última vez que eu coloquei, né? Gente, eu tirei ela com o dente Eu fiz uma besteirada assistindo o filme Eu comecei a arrancar ela com o dente Me deu um ataque de nervosismo, sabe? E aí arrebentou a minha unha Ela tá super molinha, super fraquinha, tá vendo? Porque tirou toda a proteção da unha Ela ficou toda descascando E o que é que acontece? Como eu tô ficando de férias Eu não tô querendo ficar fazendo unha nem nada Eu tô pretendendo colocar a unha em gel Aí como ela tá bem molinha, gente Eu vou fazer um truque Que eu sempre faço e dá muito certo Pra endurecer as unhas Eu não vou dizer que a unha cresce muito rápido e tal Não vou nem falar isso, tá, gente? Mas assim, que endurece, endurece muito, tá? E evita fungos também Na verdade, como eu pretendo colocar o gel daqui a uma semana Então durante essa semana Eu vou fazer esse tratamento aqui três vezes E, gente, dá muito certo mesmo, tá? Já vou mostrando pra vocês como que eu faço Ó, eu vou pegar a cebola A cebola em si, gente Ela já endurece muito a unha E tem algumas meninas que falam Até que ajuda no crescimento, tá? Mas assim No crescimento eu não vou falar muita coisa não Como eu falei pra vocês Porque eu senti mais Foi na questão do endurecimento Até porque eu já fiz esse truquezinho mesmo, tá bom? Então aqui eu vou ralar, ó A cebola Aí você só vai ralar um pouquinho assim, ó Da cebola Não precisa coar nem nada E agora Eu vou colocar aqui Deixa eu colocar aqui Pra não sujar a minha penteadeira Aí eu vou espremer agora Meio limão E pra finalizar Eu vou adicionar um pouquinho Do azeite de oliva extra virgem Das outras vezes que eu fiz Eu utilizei o óleo de amêndoas doce Deu muito certo, tá? Mas o meu acabou E eu vi algumas meninas fazendo Com azeite de oliva Então eu vou colocar Porque é o que tem, né? Então eu vou colocar Só um pouquinho assim A olho mesmo Vou misturar aqui E aqui, gente Eu vou mergulhar Olha só Essa daqui, ó Que eu arranquei Como que tá? Tá vendo? Bem fraquinha Tirou até um pedacinho Aqui, gente Que sangrou E, ó Tá super fraquinha Super molinha Minha unha Tá vendo, ó Aí Aqui é só mergulhar E ficar fazendo Massagem na unha Então aqui eu vou colocar As duas mãos aqui E vou ficar massageando Aqui por pelo menos Uns cinco minutinhos E isso Eu vou fazer Três vezes por semana Tá bom? E aí eu não vou nem mostrar Tipo Ah, mas você deveria Mostrar o depois A unha dura Até porque, gente Quando a gente vai aplicar A unha em gel A menina Ela corta a unha, sabe? Ela deixa bem curtinha E aplica o gel Então Como eu vou colocar Daqui a uma semana Eu acho que não tem Nem necessidade De eu mostrar pra vocês Isso aqui também É muito bom Pra prevenir Fungos, sabe? Então Essa misturinha aqui Eu faço mais É pra endurecer as unhas E pra prevenir Os fungos Tá bom? É isso É uma dica Bem rapidinha Que eu queria Só compartilhar Aqui com vocês Já que nunca mais Eu postei nada Sobre unhas E eu tava fazendo Agora, né? Porque como eu falei Eu tô querendo Ficar aí um tempo Sem fazer as unhas Eu só coloco gel Quando, sei lá Quando eu vou viajar Ou quando eu vou Passar algum tempo Sem fazer a unha Aí eu vou E fortaleço A unha primeiro Ou eu passo Aquelas basezinhas Ou então Eu faço isso aqui Ou eu faço os dois também Só que como eu fiz isso, né? Eu arranquei a unha com o dente A unha tá super fraca Então essa misturinha aqui Eu já testei E ela já me deu Um super resultado Então por isso Que eu resolvi Fazer ela Durante essa semana E compartilhar aqui com vocês Então eu vou finalizar O vídeo por aqui, tá gente? É só pra passar mesmo aqui Eu vou deixar a receitinha aqui Toda por inscrita No box de informações Mas é isso Se vocês gostaram Deixa um joinha Compartilha com a tua amiga E se inscrevam no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos Tá bom? Então, ó Vou passar aqui Cinco minutinhos Massageando aqui As unhas Fazendo isso assim, ó Depois de cinco minutinhos Eu vou lavar E vou passar um hidratante Nas mãos E aproveitar E hidratar as unhas Também, tá bom? Então é isso Um beijo Obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau